Grande Elia Júnior agora com a gente aqui na tela do JMD, porque as autoridades flagraram um motociclista que estava com uma moto com registro de mais de mil multas, Elia Júnior. É contigo, meu amigo. Muito boa tarde, Lucilio. Verdade. Essa moto estava transitando em Anápolis, bem pertinho do cemitério, o parque em Anápolis. Olha só, para os nossos telespectadores terem uma ideia, multas em penalidades, oitocentas e quarenta e oito multas, totalizando cento e quarenta e oito mil cento e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos. Tem as multas ainda em autuação, duzentas e sessenta e quatro, valor delas, quarenta e um mil quatrocentos e cinquenta e sete reais, quarenta e cinco centavos. Aí não tem conversa, né? Segundo o órgão de trânsito de Anápolis, esta motocicleta já estava sendo monitorada. O último licenciamento dela foi em dois mil e vinte, para vocês terem uma ideia. Então ela foi enviada para o pátio lá das autoridades de trânsito em Anápolis. E a gente lembra que no último final de semana, na sexta-feira, aconteceu algo parecido em Senador Canedo. Uma motocicleta em Senador Canedo estava circulando e acumulava mais de duzentos e sessenta mil reais em multas. E ela foi apreendida pelos agentes da Guarda Civil Metropolitana em Senador Canedo. Não pode andar desse jeito, não. Tem que andar tudo certinho, né, Lucilio? Eu volto com você. Valeu, repórter do povo. Tem sim, viu? Porque o perigo é iminente e ele, infelizmente, ceifa vidas, né? Quem dirige com irresponsabilidade tem ceifado vidas aqui na nossa região metropolitana.